A Prefeitura de Bom Conselho continua atendendo os anseios da população da cidade e da zona rural. Isso é desenvolvimento, é trabalho voltado para os que mais precisam. E através da Secretaria de Saúde foi inaugurada a nova Unidade Básica de Saúde de Igreja Nova, totalmente reformada e ampliada. O evento contou com a presença de moradores da comunidade e sítios vizinhos, além de membros do governo, vereadores e lideranças. E o Novo Ambiente conta agora com diversas salas para proporcionar um atendimento mais humanizado, além de uma equipe de trabalho completa e altamente qualificada, que irá atender cerca de mil pessoas de Igreja Nova e sítios vizinhos. E a reforma desta unidade e das demais são fruto de muito trabalho de uma Prefeitura atuante, que busca viabilizar recursos para Bom Conselho. Prefeitura de Bom Conselho, através da saúde, deixando a nossa cidade cada dia melhor.